Fala galera do canal Predador Hoje eu vou fazer a tunagem do gatilho da B19 Pra provar que não precisa de gatilho esportivo Porque ali é só estético O primeiro passo que vocês vão fazer é isso daqui Vocês vão trocar o parafuso original Por um parafuso maior Que já está feito, eu não vou tirar Porque eu estou sem tempo O parafuso original tem 4mm de rosca De comprimento E esse que eu coloquei tem 6mm de rosca O segundo passo Vai ser você trocar a mola do primeiro estágio Essa aqui é a mola do primeiro estágio Ela é bem grossa Eu fiz outra mola aqui Ela é bem mais fina E essa Não sei se está dando para ver aí Ela é bem mais fina E vai colocar no lugar dela Dentro do gatilho ali O terceiro passo vai ser esse aqui Essa aqui é uma mola Ela vai aqui dentro Dentro do bloco aqui Mais ou menos nessa posição E ela empurra essa peça aqui E é ela que deixa o segundo estágio duro O que eu vou fazer com ela? Não vou fazer outra mola não Eu vou apenas cortar uma perninha dessas aqui Eu vou cortar Vou colocar no lugar E já vai ficar mais mole Eu vou montar tudo aqui E vou Vou montar tudo E já mostro ela pronta Beleza? Trabalho terminado já Acabei de colocar Montar ela aqui Eu não filmei montando porque Eu não filmei montando porque É muito chato Tem uma pecinha que é muito Absurdamente chata de montar Mas olha só Esse é o primeiro estágio O estágio ficou bem mais macio Muito mais do que ela Isso aqui é o que ela vai permitir Passou daqui Colocando aquele parafusinho lá dentro Aqui lá não dá para ver Dá Olha lá Bem no centro da tela Ele vai diminuir O estágio O segundo estágio do disparo Olha só Sem por força nenhuma E aqui eu já ponho mais força Para ir para o primeiro Passou isso aqui Passou isso aqui Já dispara E é isso aí Não precisa de colocar Gatilho esportivo Na B19 pelo menos Não é necessário Não precisa Pois o segundo O peso do segundo estágio Sempre vai ser o mesmo Ele não vai ser apenas encurtado Aquele gatilho esportivo Ele é mais estético Tanto que você não vê nenhum preto Ou é azul Ou é amarelo Ou é prata Então não é necessário Colocar gatilho esportivo nela Porque o O que vai determinar o peso do gatilho É o segundo estágio Aqui eu aliviei O primeiro estágio Consequentemente eu aliviei o segundo Cortei a mola do segundo estágio Cortei uma perna dela E ficou bem mais macio E é aquela molinha lá Que dá muito trabalho Para colocar Abraço aí E era só isso Resumindo o vídeo Não é necessário colocar Gatilho esportivo na B19 Abraço Gatilho Gatilho Gatilho